Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano, iniciamos agora o programa Cenário em Vídeo. Hoje, dia 9 de junho de 2020, meio-dia e 48. Nós temos 25 graus, um início de tarde bastante agradável aqui em São Paulo. Eu desejo desde já um excelente pregão, saúde, paz e ótimos investimentos a todos. A Top Traders oferece o Seja Bem-Vindo à Bolsa para Investidores Iniciantes. Acho que nada melhor do que entrar na Bolsa com o pé direito. Tem o nosso canal gratuito no Telegram, tem o canal fechado aqui, é o gratuito no Telegram. E ainda nós temos no nosso site toptraders.com.br, pessoal. Visite o nosso site, tem ali o link do Seja Bem-Vindo à Bolsa também. E você pode ali colocar seu nome e e-mail na caixa e assinar o informe Cenário. O informe matinal, fiz a cobertura de toda a temporada de balanço, falo um pouco de política e economia. É o meu bloco de notas matinal formalizado e distribuído para aproximadamente 90 mil pessoas. Caríssimos, nós temos uma sessão corretiva. Inglaterra caindo mais de 2%, Alemanha 1,31%, França 1,55%. Na Ásia ainda teve um fechamento majoritariamente positivo. E o que a gente tem nas bolsas norte-americanas? Queda e VIX para cima. Então vamos ver o que os gráficos nos dizem, começando pela Bolsa de Xangai. Bom, ontem eu comentei que a Bolsa de Xangai tinha uma linha de tendência, que acho que ela pode até ser melhor ajustada, que não é um sinal de que a queda terminou. Pelo menos por enquanto não tem nada disso. Mas que seria um sinal que requer alguma atenção dos investidores. Haveria até mais algum espaço aqui para subir no caso. Mas é uma região importante. Tem uma boca de gap que não foi fechada ainda, que coincide mais ou menos aqui com o LTB. É uma região que o investidor tem que ter cautela, tem alguma distância para a média e tal, mas ainda subiu. Quando a gente traz o estudo para a Bolsa de Paris, a gente percebe uma distância importante em relação à média. Um topo anterior bem cravado na média de 21 e nós temos aqui um gap fechado. É uma região que sim, que abre espaço para essa correção. Mesma coisa que a gente tem na Bolsa da Alemanha. Gap, aqui nem tinha gap na verdade. Se aproximou muito da máxima histórica e faz aqui um engulfo. É um sinal importante. Se ele vai dar realmente sequência a uma correção é uma boa pergunta, mas é um sinal relevante. O que eu tenho feito? Comecei a semana passada com 15 ações, terminei com 7. Vendi 3 ontem e vendi 2 hoje. Eu tenho 2 ações em carteira e no mini índice a gente realizou lucro ontem, a gente finalizou a operação. Tinha uma parte da operação, a gente finalizou. Agora eu não posso dizer se eu estou vendido, se eu estou comprado de novo, mas nós encerramos a operação ontem. E na carteira temos 2 ações. É o que eu fiz, porque quando você pega a Bolsa do Reino Unido, a Bolsa de Londres, ela veio na parte alta de um canal e está caindo. E esse é um sinal, no mínimo, relevante. Ok? Aí temos o Bitcoin aqui na tela. Em dólares. Ok? Movimento muito fraco. A gente trabalha com aquela ideia de stop. Se houver perda da mínima do dia anterior, eu penso esse stop entre 17 e 18 horas, e não a meia-noite. E aí temos o Petróleo Branch aqui na tela. Acho que tem espaço para buscar a média de 21 ou mesmo esse topo, a 39,60. E o Crude Oil WTI não vai ser muito diferente. Ok? Não dá para ver muita coisa aí nesse gráfico. A gente está usando o gráfico de uma hora. Por quê? Porque houve aquela distorção daquele dia que trabalhou negativo. Está trabalhando topos e fundos descendentes aqui. Essa LTA também está segurando o preço. A briga está por aqui. Mas acho que tem espaço para mais correção. Perfeito? Aí a gente chega no VIX, que está subindo nos Estados Unidos. Aparece o ombro, o cabeçombo invertido no intraday. Por coincidência, a gente olhou o intraday aqui, né? Aí tem o gráfico diário. Parece ter espaço até a média de 21 para testá-la novamente. Aí temos o EWZ, que é ETF brasileiro, negociado em Nova York, em queda, apesar do candle verde. É uma boca de gap, uma forte resistência, distante de média. Tem espaço para correção. Mas a memória compradora, pessoal, ela ainda é muito forte. Então, deixa eu dar um muito obrigado para a minha equipe aqui. A gente estava mandando os comandos aqui no índice, nas ações também. Maravilha, maravilha, maravilha. Tudo certinho. Então, aproximando-se também o S&P da máxima histórica, né? Está bem na boca do gap aqui, que iniciou todo esse processo. Dow Jones, a mesma coisa. E S&P. Quer dizer, e Nasdaq, que está trabalhando na máxima histórica, né? Que era 9838, está 9940, trabalhando em alta. O AL, né? Então, é realmente algo fantástico, né? Eu acho que tem que ir trabalhando com cautela. É a minha opinião. Para vocês terem uma ideia, eu realizei lucro hoje de uma ação americana. Ontem eu falei da Alibaba. Eu realizei um lucro ali de perto de 30%. Na próxima imersão, tanto na... A gente vai abordar, sim, uma mini carteira internacional. Vai ser uma novidade para o próximo treinamento. O foco vai ser carteira internacional, carteira aqui no Brasil e mini contrato de índice, talvez dólar. Deixa eu ver aqui. Eu realizei lucro de duas ações. Eu vou falar de uma agora, a outra eu falo no... A outra eu falo mais tarde no radar. Pessoal, uma delas foi Apple. Eu tive um ganho de 69,64% no ativo. Ok? Aqui está. Ela está como Unrealized Gain Loss. É como se a gente não estivesse realizando lucro, mas ela atualiza amanhã. Então eu vou mostrar aqui a... InTransact. A operação que eu fiz hoje. Quase 70% de lucro no ativo. Nós fomos bem. Aí eu mostro uma outra... Ontem eu mostrei a Alibaba. Putz, mas aí... Eu vou ter que mostrar as duas aqui. Eu vou ter que mostrar as duas. Porque não dá pra... Você vê que dá pra fazer o filtro. É que eu quero deixar uma pra mostrar mais tarde, né? Que aí vocês assistem também. Então, aqui está a APL, a data, né? Aqui a gente tem o mês primeiro, o calendário americano. Mês 6, dia 9 de 2020. Sell. Foi a transação que eu fiz. A APL. Eu gosto de vender a mercado. E foi executada. Ok? Eu acho que é um ativo que chegou num ponto... Eu sou fã da APL e da Samsung. Só que eu gosto da APL, por exemplo, pra... Eu tenho um iPhone, eu tenho um iPad. Eu tenho... Aquele fone sem fio, tal. Tenho também um MacBook. Mas eu gosto da Samsung também. Eu tenho, por exemplo, de TV. Eu acho as duas empresas fantásticas, né? Mas eu acho que chegou num ponto aqui... Pô, houve uma recuperação completa, né? Houve um martelo em março. Ela foi subindo. Veio na média, veio na média. Está bem esticada. Rompeu. Eu tinha um alvo aqui na máxima. Eu falei, pô, vou esticar mais um pouco. E é isso. Eu acho que chegou num momento importante. Ela cumpriu plenamente o V. O meu objetivo era vender no 326. Eu vendi aqui perto dos 340. Está bom demais. Né? Realização de lucros no tempo, tal. E é isso. Eu falei de todos os índices internacionais aqui. Então eu vou falar do dólar. A gente tem aqui o WDO. Pessoal, por enquanto, né? Parece aqui formar um arame. Vamos ver como é que se comportará o dólar. Tem o WDO N21. Tem um sinalzinho aqui de fundo. Eu acho que tem mais algum espaço para repicar. Eu acho, por exemplo, que vai romper os R$5,00 de novo, tal. Tem topos e fundos descendentes, mas tem uma figura que parece até um louco invertido, tal. Perfeito? Falar de via varejo. Via varejo é uma das empresas que eu tenho ainda em carteira. Eu só tenho via varejo e mais uma. Realizei lucro de duas ações hoje. Deixa eu ver aqui as percentagens. Ontem, nós realizamos lucro de três ações. Uma a gente ganhou 31,69% em um mês. A outra 31,23% em um mês. E a outra 59% em um mês. Hoje, uma ação a gente ganhou 45,39% em um mês. E a outra 27,15% em um mês. Um mês em três dias. Isso aqui no Brasil. Eu tenho via varejo e mais um ativo. Eu pretendo realizar entre 15, 14, 16, 64. Provavelmente amanhã ou na sexta-feira, uma vez que não tem pregão na quinta-feira, a via varejo voará do meu portfólio. Eu tenho mais um ativo também. É uma ação que eu gosto muito, mas seguindo o manejo de renovação de portfólio, ela deve sair do meu portfólio amanhã. Eu devo realizar lucro em uma manhã, outra na sexta. E aí, semana que vem, começar a carteira nova. Então, estou aqui longe de média, tentando segurar no 15, 14 e tal. Aí temos DI 1F25. A gente acertou aqui essa leitura de realizar lucro nessa região. Fora da banda e nem da banda. Eu acho que por inércia vai tocar a média de 21 por aproximação. E aí tem o IFNC, que está com um sinalzinho ali de topo. Mas tem essa LTA, que eu deixei tracejada. Quer dizer, tem que ver aqui, pessoal. Está com uma barreira importante. A gente pode até marcar aqui. Eu pego o ponto mais alto. 10, 469. 10, 478. 10, 513. Então, vamos colocar ali 10, 513. Pô, tem uma barreira ali, né? Concorda? É um sinal de arrefecimento. Aí temos YouTube. Já tinha dado sinal na sexta. É o candle é verde, mas está caindo. Esse gap aqui está chamando o preço. Correto? Aí Bradesco. Uma barreira forte no alvo, 23,33. Aqui não tem gap, mas tem a média e o topo anterior para chamar preço. E BBS, 3. Já tinha dado sinal exatamente no alvo. Isso daqui é uma correção no tempo. Nem é no preço. Para aproximar da média. E aí, para a gente finalizar, falemos de IBOV, BOVA11 e o índice. O IBOV mostra algum cansaço, mas é uma correção que traz a próxima média de preço. Se a queda acelerar, teria suporte a 92,230. E aqui o BOVA11, se perder a média de 5, fecha o gap aqui. E 90,70 é um cenário possível, mas a memória ainda é compradora. E aí, por fim, nós temos o nosso amiguinho mini índice. Uma forte barreira aqui no complemento do gap, no fechamento do espaço. Por quê? Sexta-feira, a máxima, 97,450. Ontem, 97,820. Hoje, 97,390. Então, exatamente nesse ponto. Então, aqui os vendedores estão batendo. Eles armaram uma trincheira para medir força com os compradores. Ao mesmo tempo que a gente tem uma ideia de simetria em V, a gente está montando um topo mais baixo que o anterior. Então, às vezes, o mercado, o índice, ele tem sinais, uma leitura muito fácil assim para operar. Às vezes, é mamão com açúcar mesmo. E às vezes, o momento é difícil como agora. Você tem uma tendência, tem gap para baixo, tem gap acima, e o mercado reposando sobre média, só que com um topo mais baixo que o anterior. É um cenário absolutamente enigmático. Ok? Então, é isso aí, pessoal. Eu volto a falar aqui do Seja bem-vindo à Bolsa para Iniciantes, canal gratuito no Telegram. Deixe o seu like, é muito importante. Compartilhe o vídeo. Se quiser assinar o cenário gratuitamente, nome e e-mail no site toptraders.com.br na home. Saúde e paz a todos. Até mais tarde no radar, pessoal. Que Deus abençoe o nosso trabalho, a nossa família e os nossos investimentos, pessoal. Valeu!